Oi gente linda, tudo bem? Estou com essa cara acabada um pouco, porque faz uma semana e um dia que meu primeiro filho nasceu Então desde o seu nascimento a gente não dormiu muito, mas é normal, faz parte Bom, hoje eu quero falar tudo em detalhes sobre o meu parto, porque eu sei que tem outras mães de primeira viagem que querem saber dessas coisas Porque eu sei que eu estava querendo saber, então acho interessante falar dessas coisas Então, o meu filho nasceu no dia 6 de outubro, às 11h31 da manhã E a data prevista para o parto dele, na verdade, foi dia 17 de outubro Mas, no dia 30 de setembro, foi a minha última consulta pré-natal E, de acordo com o ultrassom, a minha gestação era bem mais avançada Já era 40 semanas, então o médico preferiu não esperar mais e fazer cesárea no dia 6 de outubro Porque, então, de acordo com o ultrassom, o meu bebê já estava com 40 semanas e estava pesando 4 quilos Então, estava pronto para nascer, só que o meu corpo não estava entendendo isso Então, mas para mim foi muito importante ter parto normal Sempre foi... na Europa, em geral, as pessoas preferem parto normal E, quando eu ouvi isso, eu fiquei com bastante medo Eu não quis cesárea E, na verdade, então eu falei para o médico Então, se o meu bebê não nascer naturalmente Antes do dia 6 de outubro Eu prefiro induzir o parto Porque é isso que a gente faz na Europa A cesárea é sempre a última opção Então, se não nascer naturalmente, daí é induzido E se não funcionar indução, daí é cesárea Bom, então a gente tinha concordado que a gente ia induzir Mas entre a última consulta pré-natal, 30 de setembro e 6 de outubro Eu tentei tudo para induzir o parto normalmente em casa Então, eu fiquei super ativa Eu caminhei muito Eu dansei Eu comi comida picante Eu fiquei pesquisando o tempo todo sobre opções de induzir parto naturalmente E eu fiz quase todas as coisas Também namorei bastante com o meu marido Porque aparentemente é uma das melhores coisas para esse tipo de coisa Mas nada funcionou E daí na noite, antes do dia 6 de setembro Então, do sábado para domingo Eu fiquei acordada a noite inteira E o meu instinto me disse Fazer cesárea Em vez de tentar induzir Então, eu cheguei no hospital às 8 da manhã A enfermeira que estava lá esperando o médico Já quis começar o processo de induzir Porque é isso que a gente tinha combinado Mas daí eu falei Não, eu prefiro esperar o médico para conversar com ele E daí a enfermeira colocou a máquina Que consegue ver se eu estou tendo algum tipo de contração E não estava tendo nenhuma contração Então, o meu corpo não estava nem um pouco pronto Para parto normal, infelizmente E o médico chegou E eu falei para ele que eu prefiro cesárea Ele também falou que ele também prefere fazer cesárea em mim Porque o bebê já é bem grande E o meu corpo não está mostrando nenhum sinal de parto normal Então, a gente fez cesárea E como foi cesárea para mim? Para mim, a parte mais assustadora Foi a anestesia epidural Então, é feita na coluna Uma injeção E para mim foi até dolorido Eu não sei se foi por causa do medo Mas eu não gostei nem um pouco E também, essa parte Quando você começa a perder sensação nas suas pernas É muito, muito estranho Bom, mas a cirurgia em si Óbvio que não doeu E foi super rápida E eu vi o meu bebê Bem rápido Eu acho que durou 10 minutos E já colocaram ele no meu colo O meu marido estava na sala cirúrgica junto comigo Ele estava atrás da minha cabeça Então, óbvio que ele não viu Quando eles abriram o meu estômago Mas é Então, a gente já viu o nosso bebê Foi um momento Indescrível Porque você imagina A gestação inteira Como que vai ser E na verdade Você não tem ideia nenhuma E... Bom, foi maravilhoso Mas também Ao mesmo tempo Você não acredita Que é o seu bebê Que acabou de sair de você É uma sensação Assim... O seu cérebro Começa a processar Tanta coisa E o legal é Que o bebê Nunca sai do seu lado Então... Então, naquela hora O meu marido foi junto Com... Eu acho que foi o pediatra Que levou ele para limpar E medir E... Então, o meu marido foi junto Eu fiquei lá para terminar a cirurgia E... E... O meu bebê De verdade Pesou quase 4 quilos Porque a ultrasson Sempre mostra um pouco menos Um pouco mais Então... Ele pesou... 3 quilos 955 gramas Então, faltou... 45 gramas Para completar 4 quilos E... A altura de... 52 centímetros Então, um bebê grande Bom... Ah... Então... Ele... Então... O bebê foi junto Com o meu marido Para ser medido E... Daí... E... Quando a cirurgia acabou Eles me levaram para o quarto E o bebê Com o meu marido Já chegaram para o quarto também Então, o bebê Ficou junto conosco O tempo inteiro E... A gente teve apartamento individual Com o convênio Unimed Então, meu marido Podia ficar comigo As 48 horas Que... A gente precisou ficar no hospital E a minha sogra Ficou com a gente Durante o dia E... Então... Tem que ficar no hospital Por 48 horas Porque... Depois das 48 horas Se faz teste de pé Ah... Para... Saber das doenças genéticas E... E... E é isso E... A nossa experiência Lá no hospital Foi... Foi boa O pessoal Ah... Foi bem legal Ah... Aprendemos a dar banho Para o bebê Aprendemos a... Dar fórmula Aprendemos A amamentar É... Já no mesmo dia Que ele nasceu Ele... Eu tentei amamentar Deu certo Foi... Mas foi super dolorido Meu Deus do céu Só agora Depois de uma semana Que tá ficando bem melhor Mas... As primeiras vezes Eu não sabia como Eu ia aguentar Mas... É incrível Que... Eu consegui já No mesmo dia Que... Que muitas mulheres Demoram Para conseguir Então... É bem legal Legal isso Bom... Então é isso Para... Para o parto Ah... Eu vou fazer mais vídeos Sobre o assunto Ah... Tipo... Vou falar da minha... Mala O que eu levei Para o hospital O que eu precisei De verdade Vou também falar Sobre o pós-parto Então... Vou fazer mais alguns vídeos Sobre... Sobre o assunto Mas... Resumindo... Eu não consegui parto Normal Ah... É triste Mas ao mesmo tempo Estou muito feliz Que não tentei induzir Ah... Porque de verdade O meu bebê Nasceu grande Como... O obstetra Tinha previsto E... E... E todo mundo Sinceramente No hospital Todo mundo me falava Depois Que bom Que você não induziu Que bom A gente estava com... Estava com medo Por você E... A prima Do meu marido É obstetra Também E ela também Falou que não Eu fiz certo Que bom Que acabei fazendo Cesárea Então no final Está tudo certo O nosso bebê Nasceu perfeito Estamos muito agradecidos E... É isso por... Esse vídeo Então até o próximo Obrigada